Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Mano, não é possível poder ir jogando com metralha. Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Vamos lá. O João vai carregar nós, mano. Só saltar em minas aqui, porque em torres vai lotar de gente. Não, mas torre torta é direto, cara. Os caras sempre estão naquela situação de direto. Olha, é o seguinte... Eu pulo lá só quando eu estou só. Eu pulo lá só quando eu quero ver a treta. Só que eu não sei jogar, então pra mim é de boa. Ixi, vou tomar dano. Esse negócio de tomar dano não rola, né, mano? Ô, João, sobe aqui. Sobe aqui pra reviver. Eu tomei dano de queda, velho. Cai em cima da árvore, mano. Não, brinca não, mano. É sério? Bom, é assim. Vocês já viram que o negócio vai ser outro nível, né, mano? Vocês já viram que aqui com nós não tem essa, mano. Cadê aqueles... Aqueles baguinhos lá de... Que fica fazendo aquela musiquinha gozadinha lá. Uau! Não, aquelas caixas lá que fica... Ah, achei um. Achei um. Tem uma aqui, ó. Acabei de achar uma aqui. Aqui tem bastante. Aqui eu sei a maioria onde está. Bom, já vou usar o energético pro aqui. Que bagulho. Tipo assim, você toma ele e ele dá uma energia tão gostosinha em você. Ó o João aqui. O João ainda dança. Mano, eu quero dar dancinha, mano. Eu quero dar dancinha. Ou o senhor compra o passo de batalha. É, então tem que ver qual é que é, mano. Aí, ó. Todo mundo dançando. Aí, ó. Ó o que nós vai ser hoje. Vai ser o número um, ó. Parabéns. Aí sim, ó. É. É nóis, galera. Seguinte, bom. A gente vai tentar chegar pelo menos entre os primeiros. Ô Bruno, você carrega, o João carrega e eu fico na contenção. Fechou, então. Eu não faço bosta nenhuma, cara. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, cara. Mas tudo bem, vai. Mano, vai estar save, mano. Vai estar save, mano. Por enquanto ainda sim. Aqui em casa, eu estava perto de casa, estava chovendo, aí eu desliguei o videogame. Na hora que eu abro o meu perfil, eu vejo lá. Retrário é gamer, né? Não pode ser não, hein? Ah, eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, cara. Eu vou pegar essa arma, não sei nem se... Ah, ela tem bala. Uh, rapaz, ó. É uma snapzinha, mano. Só shield. Shield, 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 shield. É, shield, o que é isso aí? Shield aí. Shield é o escudinho? Oh, eu estou com 100% de chudo aqui. Buchudo aqui. É o buchudo, mano. O outro parceiro nosso sumiu, deu. O outro parceiro nosso já sumiu de nós, mano. Nossa, se eu caia aqui, eu morro, mano. Ele não morreu, não. A caia aqui é morte. Morreu, já. Morreu? Mas ele caiu, então. E vocês abandonaram o coitado? Ele caiu longe. Não, ele caiu longe, né? Metralha, esse aqui é uma 12. Toma aqui. Eu tenho um aqui, mas é aquela comum, né? Essa aqui, ó. Não sei se vai querer. Pô, essa aí é boa. Essa aqui é melhor do que a coisa aí. É automática. Bom, a gente está save ainda, Bruno. Ainda está sossegado ainda. Por enquanto. Bom, o pessoal que está chegando no vídeo aí, cara, é o seguinte. Vamos deixar sempre o seu like, porque isso aí ajuda demais, cara. E o principal, ajuda o canal do tio Metralha, porque é o seguinte. Na meta de 400 likes, meu... Eita, o que é isso aqui? Eita, 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 eita. 200 madeiras para ele trocar no kit. Deixa eu conseguir esse kit aí, não, né? Não, não vira só gastar madeira aí, não, viu, tio? Não, por quê? Não, por quê? Porque esse daí você acha em todo canto. Opa, a escarazinha na linha. O problema é que as madeiras são poucas. Boa, esse cara é boa, hein? Peguei, mano. Esse cara é boa. Aí sim, que cor roxa? É pica? É, é roxa. É pica? É pica. Não, não bate as coisas, não. É louca, cheiro. Ô, essa MG é boa também. Vou pegar de perto, hein? Tem um bagulhinho aqui no chão piscando. O que é isso aqui? É, é um cogumelo? É. É. O cogumelo, ele dá shield também. Ah, mas eu tô cheio, então, de shield. Tá aqui, ó. Ele dá 5 de shield. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ali, ó. Tô precisando, deixa eu pegar. Oi? Deixa eu ver aqui. Onde fechou esse negócio aí, né? Tem que já ir pro arrebento, mano. Já põe a ação desse negócio aí. Quero matar geral. Espera. Espera. Espera ainda aceitar o outro canto. Deixa eu ver. Aqui, por enquanto, só... Pô, essa aqui tá boa, hein, mano. Deixa eu trocar por... Como é que eu... Ah, eu vou trocar por essa. Aí, ó. Essa aqui é mais correta. Metralha, quando sair o vídeo? Então, eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo amanhã, né? Eu vou começar a pegar firme agora. O pessoal tava cobrando de vir. O Fortnite, né, mano? É, Fortnite daqui, Fortnite da linha. Metralha, por favor, Fortnite. Então, eu vou trazer, cara. Nós vamos trazer o que tá no momento. Fortnite, PUBG e outros... É, vocês viram o vigor hoje, né, mano? E o vigor, tio Metralha, já tá pro, mano. Hoje, eu já tô pro, já tô jogando bem. Quando eu digo jogando bem, jogando bem. E eu já tinha chamado pra jogar, hein. O vigor? Não, o Fortnite. Ah, o Fortnite eu tenho que formar um clãzinho fechado. Porque tá ligado, né? Quanto mais eu fechar, melhor é. Quantas madeiras eu tenho? Tô com 300 e poucas madeiras já. Mas tá bom, não tá? Ou isso aí não... É, meio que já tá... Já tá... Já tá bom, já. Vai precisar ir pro save aqui, mano. O Metralha, cê tem... É... Cê tá sabendo sobre o PixArk? Qual? Qual? O PixArk. PixArk, não. Eu joguei ele, mas... Normal, por quê? Ô, tio. Não deixa quebrar as árvores inteiras, não. As árvores maiores, não. Deixa com 50 de vida. Por causa que se quebrar, os outros vê de longe. Que quebrou e vê que tem gente. Ah, e mata nóis, né? Por quê? O PixArk tá com B. Ó, ô, ô, João. Não, mano. É porque, tipo assim, desde o dia que você postou seu vídeo, eu tô indo lá na página do PixArk, vendo as notícias do Twitter, e os caras não postam nada. Eu soube... Opa, cara aqui. Ó, João. Ó, João. Ó, João. Ó, João. Ó, João. O cara passou por mim. Já era O cara passou por mim, mano Ele acrescentou Ele acrescentou o pipoco no maluco Lógico, mano O cara passou por mim, ó Eu não entendi essa O cara passou O cara passou por mim Vocês entenderam, cara? Só que o problema é que eu tava com a 12 Eu ia deitar ele, só que daí o Bruno foi lá E roubou meu kill, mano, meu primeiro kill Você viu, né, como é que faz, né? Os caras roubam o que faz Quando você escutar um barulho assim Tipo vibrando É que Tem caras de paraquedas Ah, entendeu Então é bom ficar esperto Ó, aqui se cair aqui dá dano Ó, tiro na nossa esquerda Como é que eu vou cair aqui, mano? Segue pra mim que eu tô aqui, ó Não caí, não Faz... Faz plataforma pra ele aí, João Ó, tem ninguém vindo aqui, ó Tem ninguém vindo aqui, ó Atrás... Ó, na nossa... Ó, tô vindo, tá aqui na nossa direita Indo pra trás aqui, ó, o Bruno Tá indo safe Eles tão indo safe Vamos embora A safe tá longe É, a safe tá meio longe A gente sai correndo Vocês não vão querer pegar esses caras, não? Se for pegar eles, nós tomamos dano de tempestade Só que eu tô achando que os caras vão vir aqui, mano Eles vão pegar a gente aí de cima Quer apostar? Se eles virem, nós temos que meter construção Ó, vou correr por aqui A gente faz uma rampa aqui, ó Faz uma rampa aqui, ó Tu joga só o mundo Você deve saber construir Deixa eu fazer a rampa aqui Ah, então faz aí, tio Faz aí Já pula aí no baguinho aí Se não o neguinho quebrar mata nós Neguinho quebrar mata nós Ó, peraí, eu vou Peraí, peraí, peraí Ai, tá vindo, tá vindo Ai, tá vindo, tá vindo Você não tem jump aí Você não tem jump aí? Não achou nenhum? Não, mano É assim, arrumadilha, cara É, vamos indo, vamos correndo Na hora que nós chegarmos no safe Tá perto o safe ou, Bruno? Tá perto o safe ou? Tá perto já Tá perto já Tá, então de boa Mas tá vindo A metralha, pra você ver o mapa Aperta os dois quadradinhos No seu controle Que você não vê o mapa Ah, beleza É que eu tinha medo De apertar aqui o mapa Correndo E parar, né Mas não para, né Isso é bom Se ele não parar Você tem que apertar Duas vezes o anagot Ele anda sozinho Ah, chegamos Aqui no safe, mano E é só esperar Aqueles caras Aqueles caras vão vir Nossa, deu em clatera, velho Ó, já tem Tem ninguém atirando aí, ó Oi Tá mais sujo aqui, ó Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó, Bruno Ó, Bruno Na nossa frente Estou indo, estou indo Se protege Problema que vai vir pelas costas também, viu? Dá pra rushar se não quiser Vocês quer rushar? Calma aí Calma aí Vamos ver se dá mesmo Se dá certeza A metralha, tira a cara aí Se ele estiver de knife Já toma na cara Aí, ó RPG RPG Nossa, tomei uma Corpozóia aqui Nossa Vou tomar Ah, tomei As costas, as costas, as costas Nas costas Vixe, velho Ô, João É só você aí, João Vixe, nas costas, velho Eu falei que ia vir negu nas costas, João Eu falei Eu falei Bom, pessoal Valeu a pena Foi da hora Foi da hora Curtir A nossa primeira jogatina Não foi tão ruim Então, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like A gente vai chegar junto aí Não matamos, cara Mas a gente vai trazer entretenimento pra vocês Então, vamos juntar mais Valeu Metal Gaming Com mais um vídeo pra vocês E bora pro vídeo Bora pro vídeo